E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratana Cimento, e conforme prometido eu estou aqui para gravar a atividade prática para exemplificar aí como é que funcionam as atividades do capítulo 3 do curso da Cisco Networking Essentials. Vamos lá? Então já estou aqui com a atividade, o Pact Tracer aberto, lembrando que vocês podem entrar no Pact Tracer com login ou como usuário anônimo, e aqui eu vou colocar algumas informações para a gente poder criar a nossa rede. Primeira coisa que eu preciso é dois computadores, lembrando que para uma rede eu tenho que ter pelo menos dois computadores, dois dispositivos. Eu vou colocar também aqui um switch e outro switch. E vou ligar aqui os nossos equipamentos, lembrando que se eu tenho equipamentos iguais, eu vou usar cabos com pontas diferentes. Se eu tenho equipamentos diferentes, eu vou usar cabos com pontas iguais. Então peguei aqui o meu cabo direto, usar aqui a minha porta da placa de rede liberada, venho até o switch e uso a primeira porta que está liberada. Faço a mesma coisa do outro lado, pego a porta liberada aqui, vou no switch, primeira porta liberada. Para eu ligar um switch no outro, equipamentos iguais, pontas diferentes. Então eu vou pegar um cabo cruzado, um cabo crossover. Aí eu vou ligar de uma porta na outra, certo? Poderia utilizar também a porta Giga que nós temos liberado aqui. Beleza? Então a gente tem aí a porta Giga 01 e a porta Giga 02 ali embaixo da lista. Então posso usar tanto uma quanto outra para fazer essa comunicação. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou configurar o meu IP aqui desse meu PC. Então clico lá, IP configuration, e eu vou colocar 192.168.0.1. Na hora que eu dou um tab, ele já preenche a máscara de rede aqui. E aí a máscara de rede, a gente precisa ficar atento que o que tem número 255 na minha máscara de rede, ele representa o endereço de rede que nós temos aqui, a parte de rede do meu endereço. E o que eu tenho zero, representa a parte de host. Então eu tenho 192.168.0 sendo a minha rede e o 1 sendo o host. Vou lá para a outra máquina, faço a mesma coisa. 192.168.0.2, para ser diferente. E aí, mesma coisa, parte de rede com 255, parte de host com zero. Se eu vier na minha primeira máquina aqui e disparar um ping para o IP2, que é a máquina PC3 ali, o ping funciona. Então, quer dizer que já existe uma conectividade entre as máquinas, porque eu estou usando aqui uma ligação entre switches. Então, diretamente, esses dois aí, eles já conseguem se comunicar. Porém, vou marcar aqui, 192.168.0.1, essa é a minha primeira máquina. E aí, desse lado, eu vou mudar. Eu vou colocar 192.168.1.2. Então, eu mudei aqui a rede que eu estava trabalhando. Agora, eu estou trabalhando aqui com uma rede diferente daqui. Vou mudar essa configuração nele aqui. 192.168.1. Pronto, eu mudei a rede. Eles estão em redes diferentes. Se eu voltar aqui e executar o ping agora para a máquina 1, 2, que é essa daqui, agora o ping não vai responder mais. O que aconteceu nesse momento? Nesse momento, as máquinas estão em redes diferentes. E quando as máquinas estão em redes diferentes, a gente precisa de um novo equipamento para criar essa rota. Lembrando que, para eu encontrar de uma máquina uma outra máquina, sendo que elas estão em redes diferentes, eu preciso de um roteador. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar ali no delete, apagar esse cabo. Vou buscar um roteador aqui. que é esse 2901. E vou fazer uma ligação. Bom, eu tinha um cabo cruzado aqui, porque eu tinha equipamentos iguais. Agora, eu tenho equipamentos diferentes. Que cabo que eu vou usar aqui? Então, aqui agora é um cabo direto. E agora, eu vou mudar. Eu vou usar a porta Gigabit. Para vocês verem que, tanto com a Fast Ethernet, quanto a Gigabit Ethernet, na comunicação, elas funcionam. E, principalmente, eles dão um desempenho maior, mesmo usando o cabo par trançado, que vai mudar a categoria desse cabo. Vou usar aqui a Gigabit 2. Então, aqui eu tenho... Na verdade, eu nem precisaria usar a Gigabit 2 aqui. Poderia usar a 1 mesmo, porque é a 1 daqui, 1 daqui, 1 e 2 daqui. Beleza? Como que eu faço agora? Eu preciso configurar esse meu roteador. Por quê? Porque o meu roteador tem as duas interfaces, mas eu preciso dessas interfaces configuradas. Eu vou colocar, então, para essa porta aqui, que é a porta do lado de cá, eu vou colocar a mesma rede que eu tenho aqui. 1, 9 e 2. Ponto. 1, 6 e 8. Ponto. Ponto. E eu vou colocar um IP aqui. 2, 5, 4. Beleza? Ele já vai aí subir esse IP. Não esquece de ativar a porta, porque a porta vem, por padrão, desligada. Vou para o outro lado. Mesma coisa. 1, 9 e 2. Ponto. 1, 6 e 8. Ponto. 1. Ponto. 2, 5, 4. Porque é o IP que a gente tem aqui da nossa rede. Beleza? Então, 2, 5, 4 aqui é o host do gateway. Só isso já fez funcionar? Esqueci de ligar a porta. Aí, bora assim. Só isso eu faço ele funcionar? Não. Eu preciso dizer para essa máquina que para ela chegar nessa daqui, ela tem que sair por esse caminho. Que caminho que é esse? É o meu caminho. 1, 9 e 2. Ponto. 1, 6 e 8. Ponto. 0. Ponto. 2, 5, 4. E que essa daqui. 1, 9 e 2. Ponto. 1, 6 e 8. Ponto. 1. Ponto. 2, 5, 4. Quem são esses números aqui? São os endereços de saída dessa rede. Que vai ser o nosso endereço de gateway. Vem aqui então, no gateway. 1, 9 e 2. 1, 6 e 8. Ponto. 0. 2, 5, 4. Faço a mesma coisa aqui. 1, 9 e 2. 1, 6 e 8. 1, 2, 5, 4. Beleza. Agora, se eu repetir o ping que eu tinha executado aqui, né? Para essa máquina, o ping aqui em cima não funcionou, está vendo? Vou repetir ele. Ele vai demorar um pouquinho para ele povoar as tabelas ARP e MAC, tanto do roteador quanto das máquinas, e passa a responder. Certo? Então, aqui ó, já respondeu. Beleza? O que foi feito então aqui? Foi feito uma conexão entre redes diferentes, utilizando o equipamento que faz essa comunicação, que é o roteador. Como que eu consigo configurar isso? Colocando aí na porta do meu roteador o meu endereço de saída, que na máquina vai chamar de gateway, que é essa ponte que a gente vai ter entre um lado e o outro lado. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa prática. Foi uma prática rápida, que a gente fez em aula, só para manter um conteúdo aí, para que vocês possam acessar em outros momentos, a hora que vocês tiverem dúvida, voltar nesse vídeo. Beleza? Não esquece de curtir se vocês gostaram do vídeo, de deixar aí nos comentários. Caso vocês tenham dúvidas, sugestões ou críticas, manda para a gente, seja no e-mail, no comentário, no Instagram, no Telegram, onde vocês preferirem. Beleza? Espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau!